Não dirijo bêbado, nunca. 4.190, Paulo? Essa aqui é a coisa que você vai ter. Por isso que estamos me aparecendo. E olha aí, seu Antônio apelou. Agora estou tomando 2 litros de Coca-Cola, seu Antônio. Porque eu quero ficar livre do bafômetro. Esse bafômetro meu está livre. Estou fora. Coca-Cola apaga o álcool. Tira o efeito do álcool, Coca-Cola. Eu vou aprender agora. Eu sou novo ainda para aprender. Então eu vou tentar burlar. Aqui, infelizmente...